Precisamos fazer uma retratação, Alex, sobre futebol. O mundo do futebol não será mais o mesmo. Não, porque realmente, é... Houve um pequeno deslize, a gente achou que era, quem não era? Fato. Né? Por que isso? Lembra o jogador? Como é o nome de jogador? Luan Guilherme. Luan Guilherme. Luan Guilherme, é verdade, Matheus Lodge. Eu corentiano que queria furar a fila. É, e aí a gente disse ontem que a namorada dele, ó lá, ele furou a fila, as pessoas ficaram muito chateadas, aí ele foi pra dentro do restaurante, a namorada foi junto, ó lá, essa moça aí. É, porque ele não pode mais falar isso. É, não pode, porque a retratação é justamente essa, né, Matheus Lodge? É, o pulo do gato tá bem aí, Kátia. Porque, diante dessa polêmica, né, ele que tem um relacionamento, o Luan, já tem uma esposa, só que aí, no caso... Essa moça... Essa moça não era... Essa moça não é a esposa. Ah, a secretária dele, que tava com ele? Não, porque às vezes andam com sensores, pessoal da mídia sociais... Acho que a esposa dele também tá querendo saber quem é a moçoila, como diria a minha avó. É, a moçoila. A moçoila, quem é a moçoila? E esse é o ponto, porque o que ia acontecer? Ela não reconheceu quem era a moça. Se fosse a secretária, se fosse algum funcionário, ela saberia quem é essa pessoa que trabalha. Mas não tá difícil de identificar. Se ela der uma pausa, pegar um frame desse vídeo, depois der um zoom, é fácil ver quem é. É... Porque hoje em dia a gente pega a foto, joga no Google, e ele mostra quem... Google Imagem, Google Imagem, é verdade. Então, como essa história ganhou muita repercussão, inclusive o programa trouxe esse caso ontem, o que que ela fez? Ela pediu ajuda aos universitários. No caso, não ao universitário, mas ao jornalista Léo Dias. Ah, a esposa dele pediu ajuda pro Léo Dias? Ah, e o Léo Dias achou quem é a moça? Achou. Achou? Descobriu quem é. Ela tem nome, e mais porque só tem perfil no Instagram, ela tem também uma profissão. Qual seria? Ela trabalha aí com imóveis. Ah, ela é corretora. Corretora de imóveis. Ah, que legal. Imóveis de luxo. E ela sempre aparece nas redes sociais com poses sensuais, gosta de moda, sempre bem vestida. É uma moça, inclusive, muito bonita, viu? Até aí, tudo bem. Não, não. Mas é a história dos dois almoçando. É, essa história ainda não foi explicada. Eu entendo, gente, olha como é que vocês são. É por isso que ele tava furando a fila, ele deve estar vendo algum apartamento, e aí eles foram jantar rapidinho pra depois voltar pra fazer almoçar, pra fazer uma escritura, que às vezes o cartório fecha. Essa é a esposa ou é a corretora? É, eu acho que essa daí é a corretora. Na verdade, as fotos que eu tenho da Ariadne, que são um pouquinho diferentes, mas aí ela tá super produzida, provavelmente. Porque, olha só, ela se chama Ariadne Ferreira. Eu dei um check agora há pouco, ela não tava lá. Por que deu um check? Eu dei um mal conferido. Eu vou falar, Alex, eu dei um check hoje. É, deu um check ali, só pra saber se eles estavam se seguindo nas redes sociais. Mas não, ela não tá seguindo mais o Luan, o Luan também não tá seguindo mais ela. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Aconteceu? Ah, mas peraí. Ele não comprou, mas não fechou o negócio. Ingenuidade, ingenuidade pro seu check. Não comprou. É, porque, veja só, ingenuidade do seu check. Porque você não tem nada a ver, você não precisa seguir todo mundo. Não. Ou ser seguido por pessoas. É verdade, isso é verdade. Mas, geralmente, eu que tenho uma certa experiência com casos de pessoas famosas que pulam a cerca, geralmente existem casos que um segue o outro, viu? E as moças até gostam de divulgar. Recentemente veio à tona um grupo de WhatsApp em que amantes de jogadores da seleção trocavam figurinhas, histórias ali. Tem grupo de amantes? É. Grupo de amantes? Sim. Mas tem televisão também, chefe. O pessoal tava até brigando, deve chamar o quê? Banco de reserva o nome do grupo, né? Não, o grupo chama banco de reserva ou reserva alguma coisa, mas é de amantes de jogadores? Diamantes, elas têm um grupo próprio, que elas trocam histórias. Gente, tudo é organizado nesse país, menos algumas coisas que deveriam ser. Menos porreço do grupo. Eu não acredito. É aquela velha história, você tem que organizar direito, mas todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo se diverte. E elas conversam, como você já teve acesso a isso? Sim, algumas conversas, inclusive, vazaram aí nas redes sociais. E elas conversam sobre o quê? Sobre tudo. Inclusive, eu já tenho uma suspeita sobre os problemas que virão agora com o vazamento dessas histórias, por conta dos presentes, porque uma recebe uma viagem, outra ganha uma joia. Elas contam o que recebem deles? É, os presentes. Gente, esse mundo tá perdido de vez. Gizu, como é que entra nesse grupo, gente? Se você não é amante de ninguém, você não vai entrar. Eu tô disponível, se precisar. Tem jogador, às vezes, que quer, eu posso ser amante. Mas você quer nada, você vai ser um lugar pra fora. Depois as pessoas acreditam. Aí tem aquela pessoa magia te esperando, e ela fica com medo e não vem, porque acredita que você fala essas coisas. Não, a pessoa magia vai ser minha sócia se eu arrumar os presentes. É, eu sou certinho. Mas então... Mas ela... Desculpa, mas essa moça, essa moça, ela tá no grupo? Inclusive, da foto, tá bem produzida. É filtro. É, muito filtro. Deixa eu ver. Olha só. É a mesma? Não, ela favoreceu na boca. Eu tenho essa foto aqui, que é... Nossa, ela tá parecendo a Thalia, não tem nada a ver com a Thalia. É, eu não sei se é... Inclusive, o perfil dela... Ela não é feia, ela é bonita, mas é bem diferente. Que é da Ariadne Ferreira. A Maíra... Ô, Maíra, se é bom deixar, não muda, porque se a gente colocar a frente, é uma mensagem lá, no seu celular, se for mostrar. Vou mostrar o print, porque o que eu tenho é que é essa, ela tinha, inclusive, 1.300 seguidores. Quanto que ela tem agora? Nas redes sociais. Ah, 55 mil. Não, acho que ela fechou, não fechou? Ah, tá fechado. Ah, não, é a mesma. Não, gente, ela não é feia, não. A moça é bonita de qualquer forma. É que a foto tá mais produzida, mas ela é mesmo, é, ó. Olha os traços do olho ali, ó. Ah, não sei. Aí também se encontrarem com a gente de manhã, vão achar que não é a gente? É. Ué, chefe, por quê? A gente não acorda tão arrumado e bonito. Você não melhor acorda desse jeito. Nem ele, nem ele. Ah, ô, chefe, a gente fala da gente mesmo. Agora você, que é isso? O acordo maravilhoso. A gente tem um upgrade aqui. Não, eu acordo unindo. Não, e hoje não acordo não. E pela primeira vez, eu mesma pus meus cílios postiços, ó. Quando ela acorda com o pijaminha de luazinhas. Ah, eu tenho pijama de lua. Estrelinhas, é. Jura? E eu tenho o de neve. De neve? Bom, antes de ver o pijaminha. De ver o meu pijama. Mas, enfim, a moçoila faz parte desse grupo de WhatsApp? Então, eu acho que não. Ela vai ser chamada, provavelmente, vai ser convidada integral. Já que agora ela também, provavelmente, eu não tô dizendo, assim. Não, mas vai ver o... Há indícios de que ela deve ocupar essa mesma posição. Ela ainda não tá confirmada. Eu acho que o Alex tem razão. Eu acho. A moça nem chegou perto dele, ficou distante. Não, gente. Era pra fechar o negócio. Aí sabe por que ele nem seguiu? Porque, às vezes, ele ia comprar até um apartamento pra esposa. Sabe? Pra deixar de presente. Amor, comprei um... Também eu vou te dizer uma coisa. Será que ele ia comprar? Não sei. É um problema deles. Mas ela não tava fazendo nada demais. Não, ela só acompanhou e ela ficou ali atrás. Você viu? Bem discreta. Quantas vezes a gente sai pra almoçar? Ó, quando a gente sai pra almoçar. Sai. As pessoas acham que você sai com todo mundo, você tem um caso? Não. Não, não. É, mas no caso ali, se a esposa, a Alessandra Batista, que é a companheira dele oficialmente, falando, se sentiu de alguma forma enganada e pediu ajuda pra descobrir quem era essa mulher, alguma coisa tem no meio dessa história. Não, mas aí, sinceramente, mesmo que a gente achasse que num vídeo... Olha lá, ele saiu bem tranquilo, ó. Ele saiu. Não tinha nada demais. Você pediria pra alguém, pro Léo Dias, por exemplo, outra pessoa checar? Eu pediria. Eu pediria. Sem sombra de dúvidas. Então. Na hora. Certo. Ela fez bem. Só pra ter certeza. Pra você também não ficar com o cara minhola na cabeça, né? É. Eu também acho que é melhor... É, já sei pra acabar, acaba de uma vez, mas pelo menos, né? É, talvez eu não pediria pro Léo Dias, porque aí todo mundo ia ficar acabando sabendo. Mas, sei lá, eu falava com a mãe Geraldinha. Que mãe Geraldinha? É, mãe Geraldinha. A mãe que eu conheço, ela faz um negócio lá e ela ia descobrir pra mim. E aí... E já resolvia de outras formas. Você já fez isso, então, com uma vez na vida? Já, já. Mãe Geraldinha, um beijo aí pro pessoal. E... Melhor pegar essa gente quando eu até tive, porque tem gente de luz aí. Não, 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 não. E ela descobre, hein? Ela ia falar até quanto tempo tava junto. E falam seis próximos números. Não, aí é a mãe Geraldinha. São cinco números e um outro de uma quantidade menor. Ela é boa só pra coisas amorosas. E ela faz aquele negócio de amarrar e traz a pessoa, mas ela não garante que a pessoa fique. Então ela falou, eu só trago a pessoa, entende? Se vai ficar, depende de você. Você viu o anúncio no post. Ela trai, mas se a pessoa vai ficar, depende do... Ai, Deus que me livre, essas coisas eu não tô usando. Não, não.